E como poderia esquecer do Big Boss, né? Do Big Boss, Fred Sartre aí, num momento de muita incerteza do meu mandato em 2017. Eu lembro até hoje que uma das primeiras entrevistas minhas foi no Campo do Olaria com o Júlio Leal. Não sabia se ia ter o campeonato. E Fred sempre apoiando o futebol amador. Foi tão emocionado. A emoção dele é a mesma minha. De ter orgulho de ser um amigo de um cara como esse. Um cara simples, honesto, correto, trabalhador, mas com essa simplicidade. Um cara forte, um cara que segura o rojão, que não existe pressão por cima dele. Tem muito orgulho de fazer parte da família da Liga Municipal e de ser seu amigo, tá bom? Mais do que é merecido, sem dúvida nenhuma, o nosso Fred Sartre, né? É o grande, nosso comandante, faz um trabalho irretocável aí, né? Na imprensa, na cobertura esportiva, na comunicação no Valência, no Jornal, na Banqueta de Notícias e, claro, na TV Banqueta.